Tô com saudade de beijar o acertor e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade, eu aposto que você também tá Conheço de longe esse olhar, mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho é tua sentada Então senta danada Começou a sessão romantiza, agora é só romântica, hein? Tô com saudade de beijar o acertor e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade, eu aposto que você também tá Conheço de longe esse olhar, mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho é tua sentada Então senta danada O meu colinho é tua sentada Então senta danada E então senta danada Senta danada O meu colinho é tua sentada O meu colinho é tua sentada O meu colinho é tua sentada Eu tô com saudade de beijar o acertor e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade de beijar o acertor e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade de beijar o acertor e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade de beijar o acertor e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade de beijar o acertor e fazer um amor de verdade Eu tô com saudade de beijar o acertor e fazer um amor de verdade